Música Cerca de 1.400 candidatos se inscreveram para o vestibular Unifeg 2014, o qual foi realizado na tarde deste domingo, 21 de setembro, na sede da referida instituição, que fica na área central da cidade. Realizada pela primeira vez após a posse da nova reitoria, o exame em questão registrou uma demanda de 22% maior do que os processos seletivos anteriores. Com 18 cursos de graduação, em licenciatura e bacharelado, a Faculdade Guaxupeana divulga sua filosofia de oferecer conhecimento científico prático de alto nível, com vistas à parte comunitária e à especialização profissional. O vestibular, que reuniu pretendentes de dezenas de cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais, foi realizado dentro de uma normalidade planejada, onde funcionários, docentes e candidatos atuaram, cada qual dentro do seu papel. Natália, por que você vai prestar o vestibular da Unifeg? Eu estou querendo fazer como treineira, porque eu acho importante a gente fazer o vestibular para poder conseguir uma faculdade boa. Na verdade, eu quero fazer design de moda, mas eu vim treinar para poder conhecer como é o vestibular. É a primeira vez que você vai prestar o vestibular? É a primeira vez. Por que você vai cursar a Unifeg? Primeiramente, que é da minha cidade, não preciso pegar um ônibus, alguma coisa para mim ou outra faculdade. E o curso de Direito, que é um dos melhores também aqui da região. Entre os professores, que atuaram dentro e fora das salas de aula, a fim de dar total suporte aos candidatos, as expectativas eram as melhores, no que diz respeito ao ingresso de novos alunos. Cientes sobre a importância de um curso superior na vida das pessoas, os educadores incentivaram os aspirantes. Bom, o mercado está altamente competitivo e o aluno que tem um curso superior, ele sai na frente, em relação aos outros que não tem. E hoje o mercado quer o especialista, ele quer o aluno que saiba profundamente sobre determinadas matérias e nesse sentido, ele fazendo a faculdade, ele tem o seu curso, ele tem um diploma e nesse sentido ele se torna altamente qualificado para o mercado de trabalho. Evidentemente, felizes com a boa adesão, os dirigentes do Unifeg comentaram. O Unifeg está sempre com conteúdos programáticos atualizados, nós temos uma estrutura de corpo docente com títulos de mestres, doutores, nós temos uma estrutura de biblioteca, de laboratórios, enfim, a gente está realmente preparado para capacitar os nossos docentes para o mercado de trabalho. Disse o pró-reitor acadêmico Antônio Carlos Pereira, o Tataio, que divide as pró-reitorias com o também professor André Luiz Melo. Com eles, o Unifeg é conduzido pelo reitor Reginaldo Arturs. Também presente, o reitor Arturs enfatizou as vantagens de se estudar no Unifeg. Nós estamos num período de amadurecimento de alguns cursos que estão com investimentos diferenciados para as áreas das engenharias, reposicionando um conjunto de ações comunitárias para o curso de Direito. Os nossos cursos da área de saúde, nós estamos tentando integrá-los totalmente com o trabalho comunitário, com o trabalho específico de atendimento à comunidade, a partir da clínica de fisioterapia que nós temos no Unifeg, que é uma clínica muito robusta, uma das maiores clínicas de fisioterapia do país. E agora, dentro da área de saúde, promovendo a integração entre elas, ampliando também a prestação de serviços dos nossos alunos com o curso de enfermagem e também com o curso de educação física. Portanto, para nós é um desafio muito grande, eu costumo brincar com todo mundo, que eu tenho o direito de poder, na condição de reitor, de educador, de errar na educação dos meus filhos. Mas eu não posso nem pensar em errar na educação dos filhos dos demais pais e no seu processo de profissionalização. O Unifeg, a partir desse mandato dessa reitoria, está vocacionado para projetos pedagógicos de envergadura, com acoplamento, com destinação de tecnologias, desde as condições de trabalho das salas de aulas, os novos laboratórios temáticos, as tecnologias das bibliotecas digitais de acesso remoto, onde cada aluno do Unifeg vai ter à sua disposição 2.400 livros, talvez uma das maiores bibliotecas pessoais que um estudante brasileiro pode ter no nosso país, à medida em que a gente está fazendo um convênio com a Pearson, para que eles possam disponibilizar esse acesso remoto, que melhora muito a garantia da formação dos nossos acadêmicos aqui dos cursos do Unifeg. Também com especial alegria, estamos finalizando uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através de uma iniciativa do nosso diretor do fórum, aqui do Poder Judiciário, o Dr. João Carlos, à medida em que nós estamos instalando o nosso futuro centro de conciliação e resolução de conflitos de menores potenciais ofensivos, onde os nossos alunos vão fazer mediação, assessorados diretamente pelo Poder Judiciário, portanto, fazendo uma prática já de exercício da advocacia e do direito, a partir do terceiro ano do curso já instalado aqui no Unifeg. Saiba mais sobre o Unifeg no site oficial www.unifeg.edu.br. Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé.